Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Tamanduá Edu. É um prazer para mim estar aqui novamente para a gente abrir uma live para falar sobre educação, cultura, sobre audiovisual, a partir de uma base tão bacana, tão importante quanto essa que a gente tem aqui pela internet no Tamanduá Edu. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês possam dar uma olhada. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre arte e educação com o Masayuki Yamamoto, que é um ator, diretor, educador, uma pessoa que tem uma trajetória incrível e que vai falar um pouquinho sobre como é para ele esse trabalho em duas frentes. Tão irmanadas, verdadeiramente falando, duas frentes que conversam o tempo todo, se apoiam e que certamente precisam estar fazendo isso para a gente enriquecer o acervo cultural das nossas crianças nas escolas. Mas vamos compartilhar aí com vocês a nossa tela do Tamanduá Edu para que vocês possam conhecer um pouquinho da nossa página. Eu vou pedir para a Vanessa abrir um pouquinho a nossa página, a gente falar um pouquinho sobre o Tamanduá Edu. e, desde já, agradeço a todos a presença e a participação. Essa live é parte de uma série de iniciativas que a gente tem realizado já há algum tempo. Trouxemos falas com vários especialistas, gente que trouxe uma contribuição incrível aqui para todos nós, falando sobre ciência e audiovisual, sobre a própria produção audiovisual, aquilo que acontece por trás das câmeras, na direção, na direção de arte, na cenografia. Trouxemos também falas específicas sobre a filosofia, a partir de séries e materiais disponíveis aqui no Tamanduá Edu, materiais realmente muito enriquecedores, muito bacanas. e, agora, estamos trazendo essa pauta da arte-educação. E eu vou trazer aqui para vocês, vou compartilhar minha tela para que vocês possam dar uma olhada aqui no Tamanduá Edu. Acredito que vocês já estejam vendo o nosso portal, ele vai entrar aí para vocês nesse momento. O portal do Tamanduá Edu é uma página que tem um acervo riquíssimo, como a gente falou, a gente vai ter esse papo sobre arte-educação com o Masayuki. E nós temos já escolas parceiras, temos página especial para as escolas, para os professores, temos organizado os encontros ao vivo. Nossos filmes estão organizados para que vocês possam fazer uma busca e encontrar materiais de acordo com aquilo que gostariam de ter disponível para as suas aulas, seja a partir de uma busca por filmes, seja uma busca também por séries, locando, de acordo com a etapa de ensino, vocês podem buscar por ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, por exemplo, dividido por áreas do conhecimento, geografia, ciências, história, sociologia, enfim, temos um acervo muito rico, muito bacana, que pode ser utilizado por vocês aí em suas aulas. E também organizados a partir das séries. As séries que a gente distribui são séries premiadas, produzidas no Brasil e no mundo, e que realmente podem fazer a diferença na estruturação da sua aula quando você for trabalhar com seus alunos em qualquer segmento, está certo? E você ainda pode criar a sua coleção. Você, professor, pode pegar, e dependendo do tema que você for trabalhar, por exemplo, aqui temos o Dia da Água, você pode criar uma trilha de aprendizagem através da qual você disponibilize para os seus alunos, como eu estou mostrando aqui, em relação ao Dia da Água, uma série de filmes, produções em documentários, curtas-metragens, que abordem o tema de acordo com o que você tiver interesse e necessidade de trabalhar com seus alunos. Desde já fica o convite para que vocês entrem na página, conheçam, se cadastrem e que vocês possam usufruir desse nosso enorme acervo. Nós estaremos abordando hoje, no papo com o nosso amigo Masayuki, um trabalho bacana, que é uma série, eu vou até procurar aqui por um dos episódios, para vocês verem como é fácil a busca. Procurei por Da Vinci e encontrei aqui Leonardo Da Vinci na série Ilustrando a História. E vou até ligar para vocês aqui, são produções em animação curta, que permite que os alunos conheçam aí em três minutos. Vejam só. E aí Aqui para mim está sem som, ou está com som aí para você? Mas saiu que sem som, acho que em alguma parte do compartilhamento. É quando você compartilha, você tem que selecionar ali o que você quer com som. Tá, perfeito. Deu para ter uma ideia, pelas imagens, pelo menos. Eu, na próxima vez, prometo que vou colocar as imagens aí para vocês com o som. Bom, mas só pelo que vocês já viram, essa palhinha das imagens e a narrativa vai ali compondo um pouco da história do Leonardo Da Vinci, para vocês entenderem como em três minutos tem um passeio maravilhoso pela ilustração, em cima de grandes expoentes como Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, Isaac Milton, Arquimedes, Giotto e tantos outros grandes artistas e pensadores. Bom, essa era só uma palhinha para a gente parar de compartilhar, abrir aqui a tela e já chamar o meu amigo Massayuki para se apresentar. Massayuki, por favor, se você puder falar um pouquinho a respeito de você, do seu trabalho, da sua trajetória, para a gente depois entrar no tema. Por favor, fique à vontade. Ok. Boa noite a todos. Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui com vocês. João, muito obrigado pelo convite. Ana Gabriela. Meu nome é Massayuki Yamamoto. Eu sou ator, diretor e arte educador. Mais ou menos, acho que estou chegando aos 40 anos de carreira já. Bastante tempo. Tenho no meu currículo 11 longa-metragens, acho que oito novelas. Agora, de cabeça, vai ser mais ou menos uma centena de comerciais, de curtas-metragens, tanto na frente da tela como atrás da tela. Espetáculos teatrais também muitos. Eu sou natural de Campo do Jordão, desci a serra no último ano aqui para me tornar um engenheiro do ITA, mas no meio do caminho eu encontrei as artes cênicas e fiquei. O ITA ficou para trás, na verdade. o que talvez não seja uma grande perda. Eu acho que, não sei se eu seria um grande engenheiro, apesar de que a paixão pela tecnologia, o interesse, a curiosidade pela tecnologia, ajudou muito na minha carreira enquanto trabalhando com audiovisual. paralelo a isso, eu conheci uma outra paixão que foi ensinar. Então, comecei ensinando teatro, que era a minha base, mas como a minha carreira também se dividia muito com o cinema e a TV, comecei a querer trazer esses aprendizados para a sala de aula. Então, comecei com os alunos trabalhando primeiro com roteiros, eles terem um entendimento do que é a narrativa de um roteiro, e foi se materializando, e na época era muito difícil, que o máximo de tecnologia que nós tínhamos era o VHS, mas acho que foi uma das, na escola em que eu trabalhei, foi a primeira escola da cidade a ter uma ilha de edição em VHS. E lá os alunos começaram a produzir os seus documentários, seus filmes de ficção, a cobertura de eventos, e aprendendo a entender o mecanismo, como funciona o cinema. E nisso, agora, nossa, como o tempo passa, João? Agora, 11 anos, fui convidado a fazer parte de uma equipe, que o João também já esteve comigo presente por muito tempo, um grande parceiro, um grande amigo, que foi implementação de tecnologia. E implementar tecnologia educacional é algo muito, muito complexo, porque envolve, não é simplesmente pegar o equipamento e colocar e você começar a usar, e envolve mudar paradigmas. E hoje, eu acho que o mundo está vivendo, principalmente na educação, grandes quebras de paradigmas. Estamos todos aqui, olha só, o que deveria ser uma palestra, um auditório com centenas de pessoas, e agora estamos aqui, cada um na sua casa, provavelmente, e assistindo a uma tela. E estamos vendo os alunos, hoje, minha filha está no quinto ano, mas desde o quarto ano, ela está vivendo esse ambiente, que é exatamente, de um momento para o outro, o mundo mudou, a escola, entre aspas, mudou de lugar, pelo menos. Não é? E o que eu entendo é que a gente não pode viver uma transposição. O que nós estamos vivendo aqui, esse momento agora, não é uma palestra ao vivo, é um momento de audiovisual. Exatamente. Entre aspas, eu estou numa tela, estou num filme, eu sou um filme, vocês agora também fazem parte desse filme. e não faz mais sentido você dar palestras agora, por incrível que pareça. Apesar de eu estar palestrando aqui, isso imagina provavelmente para a mente de uma criança, como é difícil de correr ter atenção por esse tempo todo. Então, onde eu vejo que... Nossa, João, eu já fui emendando aqui para os temas aqui, você quer fazer uma pergunta? Eu já tenho até um roteiro aqui, mas você quer que eu emende? Eu acho que vale a pena, Massaíl, que a gente pensar em termos de... da necessidade, você falou bastante dessa questão das telas, a pandemia e a alteração nos processos educacionais por conta da Covid-19 está fazendo com que a gente tenha que trabalhar muito a base da tecnologia. Nós trabalhamos juntos em projetos de tecnologia e sabemos de como isso foi acelerado com a pandemia. Mas, assim, é preciso um cuidado muito grande em relação ao que apresentamos para as escolas como recursos que podem ser utilizados. E, no caso, por exemplo, do audiovisual, que é aquilo que trabalhamos no Tamanduá Edu, existe essa preocupação de que a exposição seja feita a conteúdos relevantes. E, nessa questão dos conteúdos relevantes, você acha que as escolas, como é que elas estão trabalhando com isso, assim, da sua experiência? Eu acho que, de uma maneira geral, de uma maneira geral, não vou nem exemplificar, não vou puxar a sardinha nem para um lado ou para o outro, mas eu tenho acompanhado muito, tenho, estive agora no evento também online da Microsoft, das escolas parceiras pelo mundo inteiro. Há uma preocupação, acho que, muito grande com essa questão do tempo de exposição. Eu acho que é muito valioso, por quê? O que já foi constatado, todos nós já sabemos, é que estar numa tela é muito mais cansativo, desgasta, exige muito mais do nosso cérebro e dos nossos olhos do que a aula presencial. Então, eu acho que esses minutos são muito valiosos. cada minuto que a gente coloca o nosso filho, a nossa filha na frente de uma tela, tem que ser muito bem aproveitado, até porque ele não pode ser longo. E uma coisa que eu gostei na plataforma da Tamanua é isso, boa parte dos conteúdos voltados para o ensino fundamental, por exemplo, dos anos iniciais, são conteúdos mais curtos. Por outro lado, levam para o debate, eu acho que essa é a questão, João, que está sendo colocada, você não pode pôr um aluno agora para ele ficar ouvindo durante 50 minutos um professor falando. Se já era difícil isso no modelo presencial, a gente já sentia um esgotamento nesse modelo expositivo, numa aula tradicional, imagina numa tela. É extremamente, é exaure, não é só para a criança dos anos iniciais, estou falando de todos os segmentos, e até para a gente, eu estou acompanhando uma pós-graduação agora, hora, gente, são horas, e, meu Deus, é difícil mesmo, você tem que estar muito atento, e, muitas vezes, as aulas são ao vivo, o que acontece, não dá para voltar numa aula de pós, por exemplo, eu posso voltar, ouvir o trecho novamente, fazer minha anotação, opa, e assisto novamente, só que, na aula, como está acontecendo agora, são em tempo real, como agora, João, espera aí, não, o professor não pode parar a aula inteira por três parágrafos atrás, e eu acho que é muito rico, como eu vejo, acho que de forma sintética, a questão dos filmes, é a necessidade do ser humano de poder contar histórias, de ter narrativas, de contar a sua história, seja real, seja uma história fictícia, dentro das matérias, também, o professor envolve, tenta envolver o aluno dentro de narrativas, e, agora, nós realmente estamos nessa caixinha, todos nós aqui, nesse retângulo, nesse quadrado, estamos todos nós dentro, nesse momento, sendo, como dizem, emissores e receptores, eu acho que isso que é rico, dentro do filme, ele consegue englobar, em cinco minutos, muita, muita coisa, você pode discutir vários tópicos, não é só para uma matéria, eu vejo que cada filme pode falar sobre vários temas, e isso é muito rico, e poder, o aluno poder devolver, eu acho que essa é a questão principal agora, não é, João? Não deixar o aluno nessa posição parada, ele poder responder, também, ele poder ter a voz, pera, nossa, professor, eu adorei as cores desse filme, por que o Rembrandt, ele pintava daquele jeito? Qual é o estilo? E assim, começa-se a acionar mecanismos, o aluno começa a ter interesse, e o tempo curto ajuda a ser sintético, porque daí o professor abre um leque das opções, ele aí expande para onde ele quer ir, ele quer ir para o lado da matemática, ele quer ir para o lado da sociologia, quer ir para o lado da história, quer ir para o lado da geografia, do período artístico, em suma, você tem um leque de opções em três, cinco minutos de filme. É bacana isso que você trouxe, mas aí para a gente pensar o seguinte, por exemplo, muita gente, nesse momento, nessa transição que a gente está vivendo para o ensino remoto, a gente tem visto que os professores muitas vezes querem simplesmente transpor o modelo, pegar uma aula presencial que ele dava e transportar para que ela seja transmitida pelos canais que a gente tem hoje, como o Zoom, o canal do Google, o canal das outras, da Microsoft, o Teams, e através disso ele dá uma aula como ele dava antes. E, como você falou, quando você pega um recurso que nem um vídeo curto dessa série Ilustrando História para falar sobre o Rembrandt, sobre o Da Vinci, sobre o Thomas Edison, um vídeo que tem três minutos, você pode criar trilhas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que rever é a forma como a gente organiza as aulas. E, muitas vezes, o exemplo modelo está diante de nós. A gente vê aí vários players de tecnologia, como o Spotify, por exemplo, que cria trilhas. E a gente poderia pensar em trilhas para a educação. O que você acha disso? Eu acho fantástico. Em primeiro lugar, as escolas têm que entender que transposição não é aula digital, não é aula remota. Existe uma mudança que é o mindset, tanto do professor, da escola, e mesmo do aluno. São novas formas. Nós estamos vivendo um período de adaptação. Eu acho que o ano passado foi o susto. Muita gente se assustou e realmente botaram só uma câmera na frente da lousa para o professor continuar a aula. porém, isso não é um modelo de aula digital. É aula remota. Remota do sentido não muito bom, eu diria até. Ela realmente fica uma aula... Ela se perde muito. E aí, João, falando de trilhas, você realmente consegue colocar uma... Fazer uma narrativa coerente, você consegue colocar o aluno muito mais atento, principalmente não voltando para o tempo, muito importante que a gente tem esse tempo de 50 ou de 100 minutos de aula. O que a gente descobriu em pesquisas recentes é que a gente não... Para o aluno, principalmente dos anos iniciais e anos finais, fundamental anos iniciais e finais, esse tempo é muito longo. Ele tem que ser em períodos muito menores, 20 minutos e um break. 20 minutos e um break. Para que ele possa até ter tempo de dar um reboot no cérebro, porque é muita informação que está sendo despejada. E essas trilhas, como você tem comentado, eu acho que é uma excelente oportunidade para o aluno poder exatamente... Tenho aqui... Opa, agora eu faço a minha reflexão, vou para cá e vou para cá. Ele vai caminhando, mas nisso daqui ele tem os espaços para que ele pode refletir, para que ele possa pensar, possa olhar e não ficar simplesmente parado assistindo uma tela. Eu acho que isso é o mais importante, entender que, apesar de serem curtas, eles são gatilhos que podem ser usados em vários momentos dessa trilha de aprendizado do aluno. Pode ser concatenado ou ele pode ser, como diz o elemento disparador, ele pode fazer o resumo, ele pode estar no meio ou pode estar nas três etapas. E isso, quanto mais você puder enriquecer, quando eu digo enriquecer, não é no sentido de, como é que falam mesmo, de fazer um enche e... Ah, não, vamos deixar a aula bonita. Não, não, não é. É que realmente esse modelo bidimensional atrapalha bastante e você tem que ter outros estímulos para que o aluno consiga, na verdade, o que a gente quer é que ele tenha retenção. E ele só tem retenção se ele começar a participar dessa aula. E o que a gente vê em várias escolas, eu vejo porque eu estou atendendo agora várias escolas simultaneamente, é o desestímulo do aluno. Ele simplesmente faz isso daqui, deixa eu só mostrar aqui. E você não sabe mais se ele está vivo ou morto. Exatamente. Ele está lá, onde está esse aluno, inclusive para o professor, é desesperador, ele está falando para alguém, né? Essa pessoa está lá, ela tem que falar, oi, oi, fulano. Aí ele aparece de repente, você não sabe onde é que ele estava, se ele estava atento. É frustrante para o professor, porque é o tempo dele também que está sendo desprendido. E a coisa que ele mais gosta de fazer, que é ensinar, né? E acho que não tem nada mais triste para o professor do que ele sentir que ele não está sendo ouvido, de que os alunos não estão entendendo o que ele está, não está chegando, não está chegando do jeito que deveria chegar. Então, eu acho que quanto mais repertório esse professor puder levar para a sua aula, mais ele enriquece, mais a experiência de ensino aprendizado cresce. Eu acho que é isso que está sendo pensado pelo mundo, né? No Brasil, em geral, ainda estamos preocupados com poder dar aula, né? Porque vivemos num país de muitos extremos, né? Esse momento nosso, por exemplo, é muito, realmente, está a distinção da classe privilegiada e da classe que não tem acesso nem à internet, é muito gritante, né? Mas, porém, se temos essa, para esses que têm essa oportunidade, acho que não devemos, não é que desperdiçar, mas sim potencializar, porque senão não é simplesmente despejar o conteúdo que está na BNCC, vamos cumprir a nossa meta, vamos cumprir a nossa meta, não é isso, né? Temos que focar, é isso, na experiência, tanto do professor quanto do aluno, né? Poder valorizar, e de novo, eu volto, né? O cinema, os filmes e as séries nada mais são que exatas, são narrativas, são formas que você pode utilizar, são instrumentos muito ricos que você pode usar de aprendizado e de uma forma lúdica e de uma forma, às vezes, precisa de uma forma contundente, dependendo do conteúdo que você quer expor. Vou falar bem rápido de uma experiência, João, que eu tive, essa foi no ensino médio, porque nós estamos, daí eu ia falar um pouco dos irmãos Lumière, o impacto que teve, por exemplo, aquela projeção da estação de trem, que as pessoas saíram correndo pensando que aquilo era verdade. Hoje, você tem o cinema 3D e ninguém mais sai correndo, já sabe, apesar de ter... porém, existe agora um recurso que a ONU começou a usar há alguns anos atrás, que é a realidade virtual, que são aqueles óculos que você coloca, às vezes, ainda nos smartphones para serem mais acessíveis, mas nós fizemos uma experiência com o ensino médio que foi muito interessante. É um filme, um curta-metragem também, se chama Clause of Sidra, dos cães do... Era um dia, acho que você conhece, não é, João? Um dia do campo dos refugiados, não é? São oito minutos, não tem uma cena de violência, não tem nenhuma cena triste, é só um dia mesmo, eles nem se preocuparem em fazer nenhuma cena impactante e colocamos para os alunos numa aula de sociologia a experiência com esse filme. O que aconteceu? Esses, entre aspas, marmanjos, aqueles garotos ali de quase três metros de altura, quando colocar... De repente, eu vejo eles chorando, se emocionando, tentando se afastar, e eu falei, o que está acontecendo? Será que está acontecendo? Daí, quando eles começaram a dar o feedback, que isso foi transformado depois de documentação, de que era muito forte o momento em que as crianças vinham para pedir um abraço, vinham para abraçar, e eles vendo toda aquela realidade, toda aquela tristeza, e eles estavam lá, João. Então, isso é interessante, que os filmes conseguem fazer isso, e agora, com a realidade virtual, mais próximo ainda, mas eles têm esse impacto, eles conseguem trazer para a gente de uma forma que uma palestra não consegue. Eu, falando aqui, eu não consigo nem ter nenhum ínfumo da ideia, da experiência que essas pessoas, que esses alunos passaram, assim como assistiram. Então, eu acho que temos que realmente nos mexer, eu acho que se é um recado para as escolas, para a educação no Brasil, é isso, nós não podemos simplesmente transportar, não é botar uma câmera e eu escrever na lousa, isso não é aula digital, gente, isso realmente é só uma aula gravada, e seria o último recurso. Hoje, temos milhares de formas de expressar, e acho que os filmes, falando agora do meu lado, seja cineasta e arte educador, são uma excelente fonte de inspiração, fonte de material didático para ser utilizado. É, Massaio, que eu, até indo nessa direção, antes da pandemia e enquanto professor, que fui durante muitos anos em sala de aula, percebi nos filmes essa condição lúdica, essa capacidade de imersão. Então, por exemplo, quando você utiliza um filme e você está dando uma aula de história, você permite que o espectador literalmente entre naquela história, veja a personagem, seja por um documentário, por exemplo, que está retratando uma época, resgatando imagens daquele período, ou seja pela ficção mesmo, que muitas vezes reproduz cenários, personagens e traz à tona ali a possibilidade de você também conhecer um pouquinho daquilo que aquelas pessoas e daquilo que aquela época nos trouxe, de recursos, de ideias. E, por exemplo, no caso desses desenhos do Ilustrando, que são tão curtinhos, eu assisti o episódio há pouco do Leonardo da Vinci e é emocionante você ver como de uma forma tão simples, desenhando ali na frente da tela, ele consegue contar em três minutos o que para uma criança pode ser muito efetivo a história de um gênio da humanidade como o da Vinci e imaginar o seguinte, qual o encadeamento a partir daí? Eu trouxe esse vídeo, você como arte educador, o que você faria a partir daí com os seus alunos? O que você pensaria como proposta? Nossa, então, João, é interessante quando você pegou justamente o da Vinci, por incrível que pareça, eu comecei pelo Thomas Edison, mas vamos pegar o da Vinci que é muito legal, eu acho que o da Vinci por ele ter sido tanta coisa, cientista, químico, pintor, escritor, ou seja, ele tem uma, ele era realmente o ponto fora da curva, mas você pode falar com ele, você pode usar ele para falar de matemática, porque toda baseada dele no retângulo de ouro, você pode falar da estrutura do homem intrudriano, você pode falar sobre ele como cientista, as descobertas que ele fez com relação até à anatomia, a contribuição que ele trouxe para a ciência, você pode falar das invenções da inovação dele, você pode puxar para várias áreas, olha só, para várias áreas do conhecimento com três minutos de Da Vinci, ele inspira você e isso pode trazer um experimento, você pode colocar o aluno para fazer um experimento, vamos fazer aquele helicóptero do David, vamos fazer a asa dele, vamos ver como seria o modelo, vamos então reproduzir como ele pintava, vamos então, nossa, quantas coisas a gente poderia ter colocado, colocar dentro, para enriquecer dentro de uma aula formal, eu acho que isso que tem que ser também, você que bem colocou, João, esses conteúdos que estão dentro da plataforma, não são para um, como fala isso, é um nome feio, extracurricular, parece uma coisa para passar, não, não faz parte da aula, isso é só um apêndice, não é, na verdade, ele tem que entrar dentro do cubículo, eu acho que os filmes tem que estar dentro da sala de aula, e quando você fala de David, você explode, acho que não tem um professor que não consiga se inspirar pelo menos em cinco lugares diferentes, e olha o que mais interessante, que agora a gente consegue fazer isso, é trazer junto, vamos falar então a matemática, vamos trazer a biologia, vamos trazer a arte junto, e vamos transformar isso em alguma coisa, dentro de um... Seria possível até trabalhar de forma multidisciplinar, trazer diferentes profissionais, e aí o casamento das ações de um professor de arte, de um professor de matemática ou de ciências, fazer um estímulo para um projeto maior até, exato, exato, então, estou já parecendo dando spoiler, mas é, Da Vinci é uma pessoa, é uma figura muito interessante para fazer essa fusão, porque ele era isso, ele era um artista e era ao mesmo tempo um homem das exatas, ele traz, ele tem o, como diz, você consegue colocar várias frentes juntas e aí o aluno tem uma noção de tudo, porque a gente, parece que a gente aprende as coisas de forma fatiada, uma coisa não se liga com a outra, enquanto que Da Vinci foi muito feliz no exemplo, João, é isso, ele é a prova de que tudo pode estar interligado, você não precisa ser uma, aliás, não precisa ser uma coisa só, ah, não, ele é só isso, só aquilo, não existe um rótulo para a aula, e reenriquece muito, de novo, imagina, isso é só com um disparador de três minutos, olha o quanto você consegue ir com os alunos e eles podem rever o filme, o professor disso pode colocar outras, exatamente, atividades para que os alunos se inspirem, eu acho que é isso e tenho interesse em fazer, porque agora está muito mais difícil para o professor acompanhar, você está acompanhado, como está o andamento desse aluno, mas agora ele vai, com isso ele cria produtos, então vamos criar alguma coisa juntos, eu acho que é isso, criar, está toda hora falando de makers, makers virou aquela história de ter uma oficina de marcenaria e de arduínos, pronto, isso é makers, não é, na verdade, é uma outra, eu vejo de uma forma muito mais ampla e hoje o aluno está na casa dele, olha quantos, peguem três copinhos de papel, peguem um elástico e um canudo e pronto, vamos resolver, vamos fazer a nossa aula de hoje, eu acho que é isso. o estímulo a partir do vídeo, por exemplo, do Da Vinci, pode ser muitas vezes uma proposta de reconstrução de uma daquelas invenções que ele teve naquele período, um helicóptero, no século XVI, imaginar o Da Vinci projetando ou trazendo uma ideia do que seria hoje um helicóptero e esses alunos de repente vão construir mãos na massa, não é? Exato, mãos na obra, é isso mesmo, eu acho que é mão na massa, exatamente, e aqui vem o aprendizado, porque, de novo, se ficarmos no que já era difícil expositivo e no bidimensional ainda, nossa, nós vamos ter, exatamente, as perdas vão ser maiores ainda e nisso os alunos podem participar, exatamente, está aqui, agora sim, eu vou mostrar, professorão, vou virar a câmera e fazer o meu negócio com o meu helicóptero e sair voando, olha que legal, vamos acompanhar e olha quantas coisas, quanta riqueza vai estar nisso daqui, eu tenho um case interessante, na verdade, que foi um case até quase narcísico, que eu fui convidado para falar sobre roteiros para a sala da minha filha, agora ela está no quinto ano, e começamos a falar sobre os diferentes roteiros, a diferença dos roteiros de teatro, de TV e de cinema, TV e cinema, não tanto, mas é sutil a diferença, e nisso os alunos tinham que criar os seus roteiros, as suas histórias, e aí acho que a etapa final agora vai ser eles transformarem isso em alguma coisa e eles entenderem a diferenciação, ou seja, não ficou parado no ponto do espaço, simplesmente, ah, esse é o roteiro, ótimo, esse aqui, ah, ótimo, ótimo, leia o roteiro, ótimo, não, eles constroem, eles transformam isso, né, então, essa é a riqueza que está aqui, os filmes, as séries, agora não temos praticamente, ir ao cinema virou um ato de coragem, na verdade, agora, nesse tempo de pandemia, precisa ter muita coragem para você ir no cinema, eu acho muito, eu ainda acho muito arriscado, porém, o cinema hoje já veio até, entre aspas, ele está aqui, nessa tela, toda essa riqueza, e eu acho que, como diz o que, é interessante, você, qual a diferença da plataforma, da Tamanduá com o Netflix, o problema é, o que está na Netflix, não está pensado, tirando uma ou outra que você aponta com conta no dedo de uma mão que está voltado para um interesse educacional, é muito, é o puro entretenimento, pode ter arte, sim, ótimo, para um debate de um filme, mas, de repente, pode ser, porém, aqui você já tem uma curadoria, você cria, como você falou, você cria uma trilha, você estabelece o que o aluno pode ver, porque eu vi que tem, você tem conteúdos que se você não colocar nenhuma filtragem, nossa, meu Deus, meu filho está vendo isso, olha o que está acontecendo, não, exato, então. E esse é um ponto importante, né, as escolas que estão conosco aqui já, trabalhando, elas fazem, né, uma pré-seleção daquilo que elas gostariam que fosse disponibilizado, né, a partir de um acervo que já é curado pela equipe de trabalho do Tamanduá, aí você passa por um filtro, né, e esse filtro é muito necessário, porque a internet é o mundo, né, Masayu, você que também trabalha com a internet, sabe dos perigos e riscos que existem ali, né? e cada vez mais cedo agora, João, imagina, a minha filha está agora fazendo um trabalho no computador, imagina se não, exato, é a rua, está com uma amiguinha fazendo um trabalho em grupo, só que cada um na casa fazendo, mandando um trabalho em grupo, se você não tem uma curadoria disso, gente, o perigo que você pode estar colocando de novo os alunos e não só os alunos, mas também a instituição corre o risco, porque é isso, olha, meu filho foi fazer um trabalho, mandaram ele pesquisar determinado tema e olha o que apareceu, olha o que ele viu, né, enquanto que você, exatamente, a chance dele estar dentro de uma plataforma é a segurança, né, de uma plataforma voltada, inclusive, para a educação, acho que é importante que não só o Tamanduá, mas outras plataformas sejam vistas com esse carinho, com essa atenção, que é a forma de você colocar os alunos dentro de um, não é que é um cerco seguro, mas sim de uma rota que é uma rota educacional, que ele não se disperse, porque isso pode acontecer também, né, começa a ter tantas opções, aí a gente vê, eu vejo que tenta escolher um filme na Netflix que sem você tem algo em mente, você fica 45 minutos com controle remoto, vendo o trailer, vendo o trailer, vendo o trailer, vendo o trailer, e você não consegue se decidir, de tanto que é, não é? Verdade, é bem difícil mesmo, é bem difícil, imagina provavelmente de uma criança isso daqui, então, se você já coloca uma trilha para ele, ele vai indo, e se ele quer consumir, ah, eu posso assistir esse, esse eu posso até avançar um pouco, e é legal que ele se sente professor, eu já aproveitei dos filhos que a senhora colocou, já assisti todos, nossa, já assistiu todos, tem mais? Espera aí, então, nossa, vamos precisar de mais, porque a visão que eu tenho é, eles vão consumir, e é isso que é importante, vão consumir, e vão perguntar, e vão fazer, vão levar questionamentos, e essa é a riqueza, e falando agora que, já que está dentro do meu escopo, que é o ensino fundamental, é isso, é instigar no aluno o interesse pelo aprendizado, não, é o momento que ele tem de gostar de aprender, porque agora ele já vai, daqui para frente, como que vai ser? E se ele não tiver esse ímpeto, essa vontade, mas que tem que ser despertada pelo professor, e pelo que está sendo exposto, não é? Massa, você que vem da arte, que você que tem toda essa trajetória bacana, de filmes, documentários, curtas, você tem inclusive um curta no acervo aqui, bacana, que é o Formigas, não é? É o Formigas, 2008, gente, e é fantástico, me sinto honrado, até quando você falou que ele estava, já faz uns bons anos atrás, eu falei, nossa, que fantástico, e foi um trabalho muito artesanal, acho que foi um dos últimos curtas-metragens, que foi feito ainda em película, olha só, que bacana, foi em película, e olha que coisa interessante para falar isso em história, que não existe mais filmar, porque não existe mais filme, agora é digital, é digital, exatamente, como é a palavra? Gravar, acho que é o recording, a única palavra que vem, você vai cortar, o que é cortar um filme, o que era realmente de corte, eu tive a oportunidade de ver isso daí, aliás, acompanhei desde os primeiros filmes, até, e o último foi o, foi o, foi acho que de longa-metragem, foi Formigas, acho que foi Formigas, assim, curta-metragem, 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 Formigas, e ainda em película, depois veio tudo no digital, que é um outro aprendizado, é uma outra noção, corte não linear, virou... É incrível, as mudanças que a tecnologia nos proporcionou. Sim, e uma coisa, João, que é interessante, que agora falando de Formigas, se quem, olha, se vocês puderem entrar nas plataformas e assistirem ao curto, é muito interessante, porque estamos falando de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, e tivemos a maior fake news da história, uma das maiores, que era o movimento negacionista, que negava que o Japão tivesse perdido a guerra, e pregaram que o Japão venceu a guerra, e isso foi propagado por toda a colônia japonesa, que não tinha o recurso de ouvir uma rádio. Então, todas as informações que eles recebiam vinham de uma central deles, o que seria equivalente a um WhatsApp fechado, ou seja, eu não vejo do que é o grau da alienação, de como consegue fazer com que um fato histórico seja transformado em outro. É incrível. Então, quando eu assisti de novo, recentemente, até para esse trabalho para os quintos anos, eu falei, meu Deus, estamos falando de agora, estamos vivendo isso agora, né? É muito interessante. Então, acho que, olha só, um curta de 15 minutos, você está falando do que seria do Japão pós-guerra, do Brasil pós-guerra, estamos falando, na verdade, do que são as fake news do mundo inteiro. É, está bem atual, né, o tema. Mas, voltando àquela colocação que eu estava fazendo, você que tem essa trajetória como artista e depois atuando profissionalmente na área da educação, das tecnologias, o que você aprendeu e trouxe da arte que ilumina o seu caminho, que orienta as suas ações na sua parte em educação, na sua participação em educação? Eu acho que, João, sempre não perder de vista que aí é de onde eu aprendi, de que toda aula ou todo o seu momento tem que ser envolvente. Eu tenho que fazer com que eu traga seja o meu aluno ou o meu público para que esteja como disse, comigo, comigo, e comigo e hoje participando, porque as minhas aulas sempre foram muito práticas, até mesmo a aula, principalmente da aula de audiovisual, que a gente fala. O aluno, para ele entender, ele tem que viver uma parte do processo. Eu acho que isso é o que... E aí, todo professor não estaria dando aula se não fosse um apaixonado em ensinar. Eu acho que ele quer realmente ensinar cada vez mais e melhor. Eu acho que é isso. Só que o que está acontecendo? Ele está num quadradinho pequenininho agora. Eu, que era grande e gigantesco, agora estou num quadrado dependendo do dispositivo cinco polegadas ali. Como eu transformo, fazer com que a minha aula tenha ainda o mesmo alcance? Que o aluno aprenda? Eu quero isso, exatamente. E a tecnologia, ela traz, na verdade, recursos que a gente já há muito tempo já estava cantando a bola, que o nosso formato de cuspe e giz estava realmente... não é que é fadado por o... atropelado por um tempo. Eu acho que todo momento exige tecnologia. Eu estava estudando, agora que a gente partiu para o caderno digital, mas antes, qual que era antes do caderno de papel? A lousinha. O aluno levava uma lousinha que parecia um tablet, só que ele só conseguia escrever as contas e apagar, escrever as contas e apagar. Ele nunca conseguia levar nada, ele nunca conseguia reter. Quando chegou o papel e por que que é? E aí era a pergunta que você fazia ou não. Por que que o aluno tem que copiar a matéria que está na lousa? Ah, porque faz... Existem milhões de respostas, mas a resposta acho que mais simples que eu tenho é por que? Não, os livros eram caros e era a única forma dele ter materializado o que o professor colocava na lousa dele. Era a tecnologia que existia na época. E isso estamos falando de séculos, não vou nem contar o que nós temos agora. Estamos muito, mas muito além disso. Imagina dentro desse vídeo e imediatamente já entra um formulário que você já pode verificar o que os alunos estão aprendendo, como eles estão engajados. Você pode fazer tanta coisa lá dentro, tanta coisa, como fazer um helicóptero, fazer um filme, escrever um roteiro, tantas coisas que você pode envolver o seu aluno para que ele esteja na sua aula e tem que ser aproveitado, porque senão, exatamente, ele vai fazer isso daqui e acabou. Você já não sabe o que está acontecendo. Eu acho que é isso que as tecnologias trazem e agora, mais do que nunca, elas estão gritando na nossa frente. Não há uma outra forma. Antes, eu podia contornar, eu estava presencial, e eu continuo usando a minha luz de giz e só, e tudo, e finjo que, como dizem, não existe nada lá do outro lado. Porém, está aqui. Agora, não tenho por onde escapar. Se a escola se mantiver no modelo de transposição, é o que vai acontecer. Os alunos não vão... A verdade é essa e eu estou vendo nos casos das escolas que eu estou atendendo que estão vivendo esse caso da transposição, os alunos estão dizendo olha, eu estou querendo trancar porque meu filho simplesmente... Não, ele não está aguentando, ele está desestimulado, ele não assiste a aula, então, ele não assiste, ele desliga, ele fala, não aguento, não aguento. Não aguento, não é questão, ah, o professor é chato, é que realmente é uma sobrecarga, é uma sobrecarga, e para muitos, está muito... É muita coisa, é muita coisa, não parece, mas é, João, a gente sabe disso. É pesado. É pesado mesmo. eu me lembro de situações em que eu, por exemplo, fui para a sala de aula e trabalhei com alunos do ensino fundamental ou do ensino médio, fundamental anos finais, eu nunca trabalhei com os anos iniciais, em que a gente levava o trecho de um filme, e eu me recordo muito dos tempos modernos, eu ia falar de fordismo, de taylorismo, eu levava aquela cena em que o Charlie Chaplin, ele literalmente entrava nas engrenagens da máquina. E era um recorte de cinco minutos, dez minutos no máximo, mas aquilo era um alimento para os alunos, fazia com que eles realmente entendessem o conceito a partir da metáfora que havia no filme do Chaplin. E mais do que isso, às vezes eles ficavam um pouco preocupados, porque eles riam, a cena era engraçada, e era proposital. E aí, às vezes, eles me olhavam meio... Será que eu devo rir mesmo? É para rir, né? É, e eu falava, não, é para você rir, aproveita o momento. Tem um momento lúdico aqui que é impressionante, mas você está rindo, você está vendo algo que está ilustrando uma situação que depois a gente vai trabalhar por textos, por atividades individuais ou em grupo, a gente vai promover o conhecimento de um jeito que, se eu só falasse, não ia dar certo. Não, exatamente. Imagina isso numa aula de 50 minutos sendo transmitida pelo Zoom ou por outra plataforma dessa de streaming. Terrível, terrível. Então, se você faz o recorde, você traz ali a história do Thomas Edison, por exemplo, e provoca o aluno. O que é uma lâmpada? Como que ela funciona? Da onde vem a energia elétrica? Olha, é uma aula de ciências incrível que você está trazendo a partir de 3 minutos de projeção, não é? Perfeito. Exatamente. É isso. É muito isso que a gente quer trazer para os alunos, não é? Um roteiro de aula do século XXI. Exato. E faz parte, e tem todo... Eu vejo muita coerência nisso porque são curtos, e é isso que eu falei, é o tempo de exposição de tela. Em 3 minutos você consegue, e se você for um professor, como diz, proativo, você consegue transformar numa atividade que ele consiga desviar os olhos da tela e fazer um trabalho aqui e depois voltar. E esse tempo é o suficiente. É o respiro que ele precisa para poder, inclusive, processar melhor o que está sendo... É o aproveitamento da tela, não ficar desperdiçando só com a minha cara falando, 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 e você tem a possibilidade ainda de fazer um mix com outras plataformas que eventualmente permitam que eles interajam, que eles troquem informações, que eles construam alguma coisa juntos, não é, Massaíl? Você conhece muitas plataformas, não é? e eu fico imaginando assim, tem a questão do conteúdo de qualidade e esse conteúdo tem que estar alinhado com o currículo, com a BNCC, como a gente faz aqui no Tamanduá, mas, ao mesmo tempo, tem as outras plataformas onde ele tem que produzir, né? Porque produzir é importante, né? Exato, muito importante que ele produza, que ele, exatamente, que ele se envolva, que ele trabalhe, que ele pense, reflita, né? E eu acho que o vídeo é um elemento excelente para, seja inspiracional, elemento disparador, um complementar, né? Eu acho que está totalmente dentro da linguagem que está aqui, né? Ele quebra aquela, nossa, é o professor falando, ele não vai parar de falar, ele não vai parar de falar, né? Eu já não consigo mais nem ouvir, não é nem porque eu não quero, porque realmente já ultrapassou o meu tempo, mas quando você coloca, e as cores, muito bem pensado, o padrão de cores, muito colorido, né? Tirando esse chapado branco que fica aqui começando a doer os olhos depois de um tempo de tela, né? Então, fantástico, João. Eu acho que tem, é uma plataforma muito coerente, tá? Eu estou dizendo isso de novo, não estou, não é uma questão de propaganda, mas eu vejo que ela, ela, como diz, ela adiciona ao que já, o que pode ser feito dentro de um trabalho de aula digital, e aí acrescenta muito, né? Ele trazer a linguagem do filme que é onde o nosso aluno está de novo sendo educado. É verdade. Você fica imaginando, por exemplo, na minha cabeça passam muitas coisas, por exemplo, imaginar uma proposta que você pega um desses grandes artistas, você pega o Mozart, por exemplo, que está ali, né, na série também, e que foi um dos maiores compositores de todo o tempo, e imaginar como é que você faria para fazer uma propaganda da obra do Mozart em termos conceituais modernos, quer dizer, imaginando o que é propaganda hoje, como seria colocar um artista como ele, a partir daqueles três minutos você desafiar uma criança, falar assim, como você faria uma propaganda da música do Mozart, né? E aí ele ia pensar em termos que ele conhece, ele ia pesquisar, ele ia ver outros modelos, ia ter que escrever alguma coisinha, talvez junto com seus colegas, esse tipo de desafio que faz o aluno pensar mesmo, refletir, pesquisar e ir além, né? Sim, não ser o óbvio, né? Exatamente, que eles estão, na verdade, cansados do óbvio, né? O que eles estão esperando? Uma aula que vai simplesmente o professor despejando, e agora, não, peraí, eu tenho que participar, exatamente, acho que é isso, e a plataforma digital, se você não tiver esses insights, realmente, as palavras se vão, né? Vão, simplesmente, não pode, é ação, né? Agora, mais do que nunca, né? Tem que ter ação, porque o professor não está do lado aqui, estimulando com a sua presença física, né? Tem que ser, temos que ter outras ferramentas, e aí, como você bem colocou, João, realmente, criar todo um, como você diz, todo um ecossistema, né? Dentro dessa aula, dentro de uma, Moses, exatamente, é a propaganda, ele vai criar a campanha, ele vai entender um pouco da música, sem querer, ele vai fazendo isso daí, né? É o nosso pretexto. E você tem, aí, que você mencionou, né? Você atua com, com escolas, você dá suporte para essas escolas, né? Você orienta o uso da tecnologia, e nesse, nesse trabalho que você realiza, o Masayuki, você, obviamente, deve ver projetos bem interessantes, aproveitando conteúdos, em relação ao uso do áudiovisual, você tem alguma, alguma ideia que foi desenvolvida, que você viu, que foi bem interessante, que você pudesse compartilhar conosco? Eu acho que... De um uso de filmes, por exemplo, curtas? Eu acho que, olha, o mais interessante mesmo que, foi o que eu citei logo no comecinho do vídeo, João. Travou aqui para mim. Travou, travou. Acho que teve algum problema na transmissão do Masayuki, né? Você consegue... vocês estão... Eu estou assumindo aqui. Infelizmente, a gente teve algum problema técnico, acho que a internet do Masayuki está com algum problema e deve ter caído o sinal dele, deu uma travada que congelou a imagem. De qualquer forma, né? Só recapitulando, a gente está aqui conversando com o Masayuki, que é um ator, diretor e um educador com vários projetos na área de tecnologia, né? E desse papo, a gente está constatando que entre as coisas importantes que é preciso fazer pela escola nesse momento em que a gente tem tanta tecnologia e tantos problemas para ter as aulas presenciais, é contar com conteúdos relevantes, com conteúdos curados, com material alinhado com os currículos escolares e com a BNCC, e aí a gente está trazendo, né? Algumas sugestões por meio do Tamanduá. O Marcelo que deve estar voltando aí, acho que ele deve estar tentando retornar para conversar com a gente, mas, de qualquer forma, desse papo, né? A gente está constatando que é preciso que o professor, ele atualize os seus processos e atualizar os seus processos passa necessariamente por entender as ferramentas, as plataformas e compor a utilização dessas plataformas de modo a fazer com que as aulas se tornem interessantes, para evitar que o aluno saia da sua telinha, como o Masayuki mostrou aqui em alguns momentos, né? Ele mesmo fechou a tela, é uma sensação ruim para quem está dando uma aula, né? Quando o aluno não aparece, ele deixa lá só o seu nome na tela ou uma imagem qualquer, mas parece que ele não está ali. Então, é muito importante que a gente conte com os melhores recursos, estruture e planeje as aulas. E a gente, aqui no Tamanduá, a gente oferece justamente conteúdo de qualidade, curado, um conteúdo feito sob medida para cada segmento, alinhado com a BNCC e que certamente pode ajudar bastante na composição das suas aulas, né? Acho que o problema dele está sendo maior do que eu imaginava, né? Está um pouco mais difícil para ele retornar aqui, a gente está acompanhando, esperando para ver se ele aponta aqui novamente, né? Mas parece que o problema deve estar persistindo por lá. Vamos ver se eu consigo um retorno dele aqui para ver se ele vai voltar conosco. Mas, de qualquer forma, está sendo um papo muito produtivo porque a gente imagina que é séries como o Ilustrando, a história que traz aí tantos grandes cientistas, pensadores, artistas, músicos que contribuíram para a cultura da humanidade, trabalhados em três minutos de duração e essa série sendo trabalhada com crianças de ensino fundamental nos anos iniciais, o ensino fundamental 1. Ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que caiu a internet e, portanto, ele está tentando retornar para a gente finalizar a nossa conversa e vamos ver se ele consegue para a gente agradecer a participação dele e nos despedirmos dessa figuraça que é o Masayuki Yamamoto. Vamos ver. Eu vou mandar uma mensagem para ver se ele consegue voltar. Vamos ver se ele consegue voltar, pelo menos pelo celular, já que a gente conta com tantas tecnologias, quem sabe ele consegue retornar conosco pelo celular para a gente fechar essa conversa. Vou colocar aqui para nos despedirmos de você. Só lembrando, o Masayuki é um ator que participou de vários filmes e ele está voltando aqui. que bom, muito bom, está retornando, acho que acredito pelo celular. Oi, Masayuki, tudo bom? Conseguiu retornar pelo celular? Caiu, exatamente, são as coisas que acontecem. Caiu a internet aqui. Eu estou usando... bom que você voltou. E eu estava justamente falando para o pessoal isso aqui, eu falei, o Masayuki teve um problema com a internet, consegui conversar com ele rapidamente aqui e pedir que você retornasse pelo celular para a gente finalizar o nosso papo aqui, já agradecendo pela sua participação, pelas ideias, pela simpatia, como sempre, né, Masayuki, de compartilhar um pouco dessa sua experiência de artista e de educador. Se você puder fechar a sua participação trazendo um estímulo, um comentário, uma palavra para todos os nossos ouvintes e espectadores, por favor. Olha, eu acho que é a minha sugestão, na verdade, que para as escolas, para os professores, que não tenham medo de experimentar. É um momento em que realmente tudo é muito novo, não há não há o caminho como diz a trilha do comodismo acabou, não dá para ficarmos mais entre aspas parados. É aproveitar isso e se mexerem, vocês vão ver o quanto os alunos vão responder, porque vocês estão falando a linguagem deles. Eu acho que é isso que tem que estar muito claro. Fomos jogados abruptamente para o século 21, simplesmente, todo mundo não, estávamos todos muito confortáveis na nossa zona de conforto muito bem, entre aspas. Só que isso acabou e tem que ser entendido que a aula mudou. O conceito até de aula, de matéria, de tempo, de aula, tudo isso tem que ser pensado. E eu acho que comece com pequenos experimentos. Não precisa rádio, não, então temos que destruir tudo o que nós fizemos, não. Comece com, como o João falou, comece com um vídeo de cinco minutos, veja o que estimula, que vai, então eu vou ampliando, eu vou sentindo mais segurança, amplio um pouco mais e vou colocando agora, vou colocar no questionário digital, vou colocar agora uma plataforma colaborativa para eles trabalharem juntos. Então, isso que tem que ser, acho que, pensado agora, colocado nos planejamentos, né, e nada mais rico que a troca entre professores, porque o que a gente vê, de repente, um professor usa uma determinada, olha, eu sei um vídeo que funcionou super bem, é mesmo, qual que foi? E como é que você fez? A gente troca a ideia com outros, ou como dizem, existem as consultoras, existem as plataformas, eu acho que o pessoal da Tamanduá, o João, estão muito habilitados para fazer esse tipo de trabalho, né, e de trazer, de colocar, como dizem, o universo dos filmes e das séries dentro da sala, isso que é importante, dentro da sala de aula, e estou falando, essa é só uma das ferramentas, o mundo, como dizem, o universo é gigantesco e está aqui para ser utilizado, gente, é para ser utilizado, ele não tem sentido, ele está parado, né, você tem que utilizar, tem que se apropriar dessas plataformas, dessas tecnologias, porque senão, exatamente, vocês vão estar fechados nesse quadradinho, como eu agora aqui, né, entre asas, sem ação, imagina uma aula em que os alunos não teriam o que fazer se tivesse caído na internet, peraí, se tivesse, não, eu vou continuar da onde o que o professor já me falou, já teria o estímulo para até continuar ou a minha trilha aqui atrás, né, então, acho que é isso, não tenham medo, acho que é o momento realmente de nos mobilizarmos, né, de estarmos, de aprendermos, de aprendermos novas formas, novas ferramentas mesmo, acho que esse, e porque vai ficar por um bom tempo ainda, gente, não tenho o que, infelizmente, né, não, então, é tentar fazer com que, pelas nossas escolas, pelos nossos filhos e alunos, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, o melhor, né, e o melhor aproveitamento de tela possível, né, o bom aproveitamento de tela, pelo menos, acho que é isso, é um caminho sem volta, na realidade, daqui para frente, a gente vai, mesmo com o retorno das aulas presenciais, a gente vai ter o ensino híbrido, a gente vai ter o uso das plataformas e, acima de tudo, muita, muita cautela no uso dessas ferramentas para evitar o acesso a conteúdos impróprios ou inadequados e, ao mesmo tempo, fazer com que os nossos alunos usem isso da melhor forma possível, da forma mais inteligente, moderna, né, acho que é muito nesse caminho. Mas, saiu que, mais uma vez, muito obrigado e a gente fecha por aqui, mas, quem sabe, numa outra ocasião a gente possa voltar a conversar, que a gente tem sempre bastante assunto, né? Sempre, sempre. Agradeço em nome de toda a equipe aqui do Tamanduá a sua participação e até a nossa próxima live, nós teremos outras lives, na semana que vem vamos estar conversando sobre formação de professores, também, um grande amigo e um excelente formador de professores, que é o professor Altamar Carvalho. Ah, não, manda um link para mim, manda um link para o garacinho. Não, não, não. E depois falaremos também com o Fabrício Corrêa, membro da Academia Brasileira de Cinema, teremos convidados muito especiais para trazer ideias novas aí para vocês no trabalho, na educação e na cultura. Obrigado, Massayuki, uma boa noite para todos e até a próxima. Até a próxima, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.